No tag de volta hein galera, antes de começar o vídeo, o vídeo é patrocinado pelo OnFootball e é o melhor aplicativo de futebol onde vocês conseguem ver notícias de qualquer assunto relacionado a futebol, seja mercado de transferência, seja partida que rolou ou qualquer informação de campeonatos, vocês conseguem ver aqui como vocês podem ver aí na tela, beleza? Link vai estar aqui na descrição, é só clicar e baixar, beleza? Para iPhone e também para Android Então mano, o Rolaldinho Gaúcho foi preso mano, é real cara, ele foi preso hoje mano Hoje ou ontem na verdade, vocês vão estar vendo esse vídeo no dia, na sexta-feira Mas então, o Ministério Público do Paraguai decidiu não apresentar uma acusação contra o Rolaldinho Gaúcho nem ao seu irmão Assis, na investigação sobre o uso de documentos falsos, que eles usaram passaportes falsos para viajar O ex-jogador admitiu a prática do crime e, mas a promotoria considerou aí que eles foram enganados E solicitou a aplicação do critério de oportunidade, então não foi de má fé que eles usaram passaportes falsos e sim porque foram enganados Após 24, quase 24 horas dos primeiros procedimentos e após um longo dia de depoimentos Finalmente o promotor Frederico Delfino informou que Ronaldinho e seu irmão e empresário não seriam acusados E que solicitaria a liberação de ambos Falou o seguinte Vamos acusar várias pessoas por fatos diferentes pela prova documental Assim como por associação criminosa A investigação ainda está aberta O senhor Ronaldo Jessi Moreira, mais conhecido como Ronaldinho Forneceu vários dados relevantes para a investigação E eles foram beneficiados com uma saída processual que estará a cargo do Juizado Penal de Garantias Disse Delfino Sobre o pedido aí do Ministério Público para deixar livre os processos dos ex-jogadores Mas então, a versão mudou então na tarde aí dessa quinta-feira O Adolfo Marinho, advogado de Ronaldinho Gaúcho Ele disse que os documentos foram entregues a ele em sua casa no Brasil Há um mês, pelo empresário Souza Lira Falou o seguinte Souza Lira entregou os documentos no Brasil E não me lembro da data, mas cerca de 20 a 30 dias atrás Segundo o Marinho, Souza Lira viajou para a casa do Ronaldinho no Brasil Para entregar esses passaportes e cartões de identificação Ele não solicitou esses documentos Ele os recebeu enquanto estava em casa Ele não forneceu nenhuma informação ou fotografia para a preparação dos documentos Por fim, ele disse que Ronaldinho e Assis são vítimas de Souza Lira O ex-jogador então está livre e deve esperar um juiz determinar a reparação social Que precisará realizar para finalmente ser totalmente retirado do caso Então, o caso está ainda aí aberto Porém, o Ronaldinho foi detido Ficou tecnicamente preso Porém, ele agora está livre para voltar para o Brasil E ir para onde ele quiser Porém, ele vai ter que responder ainda Esse caso, né? É, galera Vocês têm que tomar cuidado, né? Como aconteceu com o Ronaldinho Poderia ter acontecido com qualquer um Beleza, galera? Então, fiquem ligados aí Porque passaportes falsos, dinheiro falso Isso aí tudo pode acontecer Então, deixa o like no vídeo Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, galera Um forte abraço E até o próximo vídeo Falou Fui